Eu juro que pensei em desistir Arrumar as minhas malas e sair da sua vida Encontrar com outra cara na esquina E parar com esta vida de rotina Mas eu não consegui Meu coração parece enfeitiçado Eu não consigo sair do seu lado Você me tem bem na palma da mão Sou uma presa na sua gaiola Faz de mim o que quer deita e rola Nos caprichos do seu coração Quem ama cuida não deixa ir embora Se for chora, 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 chora Quem ama cuida não deixa sair Cuida, cuida, cuida mais de mim Eu juro que pensei em desistir Arrumar as minhas malas e sair da sua vida Encontrar com outra cara na esquina E parar com esta vida de rotina Mas eu não consegui Meu coração parece enfeitiçado Eu não consigo sair do seu lado Você me tem bem na palma da mão Sou uma presa na sua gaiola Faz de mim o que quer deita e rola Nos caprichos do seu coração Quem ama cuida não deixa ir embora Se for chora, 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 chora Quem ama cuida não deixa sair Cuida, cuida, cuida mais de mim Quem ama cuida não deixa ir embora Se for chora, 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 chora Quem ama cuida não deixa sair Cuida, cuida, cuida mais de mim Legal, tá ficando bom